É, meus amigos, passou-se aí o The Game Awards e nós não tivemos nenhum tipo de anúncio do Netherrealm acontecendo nesse evento delicioso aí. E no vídeo de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou passar pra vocês aqui o meu balanço do The Game Awards, o que eu achei legal, se eu curti o evento ou não. E nós vamos comentar sobre algumas coisas relacionadas ao Netherrealm Studio aí e ao seu novo jogo, que eu comecei a matutar depois que o The Game Awards terminou e eles não anunciaram esse novo projeto. Eu tenho umas coisas bem interessantes pra poder comentar aqui com vocês e eu acho que vocês vão concordar comigo em alguns pontos. Saudações, delícia! Eu sou o Caio Nobre e vamos lá comentar sobre The Game Awards e esta decepcionante falta de um anúncio do Netherrealm nesse evento delicioso, mas que pode indicar uma parada bem legal pra nós aí em termos de Mortal Kombat, principalmente. Já deixa o seu likezinho e se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Primeiro de tudo, cara, falando sobre o The Game Awards em si, o evento, ele teve mais ou menos o que? Umas 3 horas de duração, 3 horas e meia, porque ele começou às 21h30 e terminou basicamente 1h30 da manhã. E é aquilo, meus amigos, no decorrer dos últimos dias aí, a gente tinha visto vários rumores acerca de um possível Mortal Kombat, algumas coisas relacionadas a um possível Injustice e tal, mas é como eu vinha comentando nos outros vídeos, cara. A gente não elevar demais as nossas expectativas pra gente não acabar se frustrando, como aconteceu no evento, entendeu? Porque por mais que nós tivéssemos muitos indícios aí que eles poderiam anunciar alguma coisa, até um dos gerentes sêniores da Netherrealm tava dando pistas aí quando ele respondeu aquele tweet do Rony B e tudo mais, mas no final das contas acabou não acontecendo. Antes de comentar algumas coisas relacionadas a Netherrealm aqui, eu quero passar pra vocês um balanço do que eu achei do evento com relação aos anúncios que tiveram e tudo. Eu vi que muita gente não gostou do evento, tá? Assim como eu vi que teve muita gente que curtiu pra caramba os anúncios que foram feitos lá. Eu gostei demais de alguns anúncios sim, principalmente de Alan Wake 2, que é um jogo que eu tava esperando aí há anos pra eles anunciarem, e parece que o negócio vai ter uma pegada muito incrível. O primeiro eu gosto pra caramba. Nós tivemos Hellblade 2 aí com um trailer de gameplay impressionante, cara. O negócio tá bonito pra cacete. Tivemos Star Wars Eclipse sendo anunciado pela Quantic Dream, que é a mesma equipe que fez Detroit Become Human. Então a gente pode esperar aí um jogo de Star Wars mais ou menos naquela pegada ali, de escolhas e tal, que vão influenciar a nossa jornada até o final do jogo. Isso é bastante interessante. Ainda mais vindo de Star Wars, cara, eu tô pensando o que os caras vão aprontar com esse negócio, entendeu? Nós tivemos aí um gameplay fodástico de Esquadrão Suicida, que eu também tava ansioso poder ver. Achei bem legal o que eles apresentaram lá pra nós. O jogo parece bastante divertido. Eu tenho certeza que no anúncio da Mulher Maravilha, o novo jogo aí que eles tão fazendo da Warner, da DC e tudo mais, muitos de vocês devem ter gelado a espinha quando viram aquilo ali acontecendo. E a gente comentou, vixi, deve ser um Injustice. Mas não. Era simplesmente um jogo da Mulher Maravilha ali mesmo, que parece estar numa pegada bem interessante. Pelo menos o gráfico ali, a aparência da Mulher Maravilha, a computação gráfica, né, que eles apresentaram pra gente ali, me pareceu bem legal. Vamos ver se isso reflete em termos de gameplay também. Nós tivemos Forspoken aparecendo mais uma vez aí, com um gameplay impressionante, mano. É um jogo que eu tô bastante ansioso, desde que ele foi anunciado, poder jogar também. Tivemos um trailer de história de Elden Ring, que também ficou muito da hora. É um dos jogos que chegam aí em fevereiro do ano que vem, que em fevereiro vai ser um mês que eu vou falar com vocês, viu, galera. Vai ser um mês fodido de tanto jogo pra gente poder jogar. Tivemos Plague Tale Reckon sendo mostrado aí também, com gameplay, que também está bastante interessante em termos de gráficos, né. A gente pôde ver ali alguns cenários muito bonitos mesmo. E nós tivemos também aí Sonic, cara, aparecendo tanto o filme, que eu gostei pra caramba do primeiro, agora eles anunciaram o trailer do segundo e tal, aparecendo Knuckles no final, que foi muito da hora. E também o novo jogo do Sonic, que apesar de eles não terem mostrado um gameplay, propriamente dito assim, parece que vai ser bem interessante também. E obviamente, né, cara, eu não posso deixar de falar aqui que eu gostei demais de ter visto It Takes Two levar o GOT de 2021. Eu tava torcendo pra caramba pra esse jogo levar esse prêmio, ele acabou levando aí, merecido demais, é uma experiência sensacional, eu acho que ele mereceu esse posto. Então assim, cara, no frigir dos ovos, eu gostei bastante do The Game Awards com base nos anúncios que foram apresentados aqui, entendeu? Muita coisa que eu já tava esperando que eles fossem mostrar, de jogos que já foram anunciados, e também algumas boas surpresas, como foi o próprio Alan Wake, o Star Wars Eclipse, esse jogo da Mulher Maravilha que eu fiquei bastante ansioso pra poder ver um pouco mais. Apesar da decepção da Netherrealm não ter apresentado nada pra gente, foi um evento bacana de assistir e melhor ainda porque a gente estava acompanhado aqui, né, com o Calilzeira, com o Vini lá do Builder Games, com o Max Viana, e obviamente com vocês aí que estavam assistindo a nossa live lá ontem, que foi muito da hora também. Bora trocar uma ideia aqui sobre a Netherrealm, galera. Eu separei alguns pontos aqui, até fez um roteirinho pra poder comentar com vocês, sobre algumas coisas que eu pensei depois que terminou o evento e não teve nenhum tipo de anúncio. Eu concluí algumas coisas aqui e eu quero saber nos comentários se vocês concordam comigo depois. Eles não anunciaram um novo jogo. Isso quer dizer o quê? Que eles devem, sim, estar focando em um novo projeto, uma parada totalmente nova, eu acredito, e não um negócio que seria, como diziam os rumores que a gente estava vendo por aí, né, reciclado no Mortal Kombat 11, onde eles trariam todos os personagens ali e tal, e apenas com algumas melhorias. Nesse ponto, cara, eu fiquei contente, porque eu vinha falando nos últimos vídeos aí, vocês viram, que eu preferia muito mais que eles focassem em um jogo totalmente novo do que eles reciclarem uma parada que já existe. Então eu acho que eles não terem mostrado nada agora é porque eles estão ainda num processo de desenvolvimento em uma fase que eles não quiseram realmente mostrar nada agora. Eles querem avançar um pouco mais nesse processo aí pra depois mostrar um trailer pra gente um pouco mais refinado, eu diria. Agora, uma coisa que eu pensei aqui não deve ser Injustice realmente um novo jogo. Por quê? Eu acredito que se eles já estivessem trabalhando em um novo Injustice, era bem possível dele aparecer sim no The Game Awards, entendeu? Apesar de que nós tivemos as questões da pandemia que atrapalhou muita coisa, atrasou o desenvolvimento, eles mesmos comentaram, a gente teve os caras voltando a trabalhar no início desse ano aí, a gente lembra disso, os dubladores voltando também a dublar na Warner lá. A gente não sabe exatamente qual projeto que era, mas a gente viu muita gente postando coisas ali a partir do meio do ano que eles estavam na Warner dublando e tal. Mas eu acredito que não deve ser Injustice, por quê? Agora, a gente vai entrar no ano de 2022. Eu acredito que esse restinho de dezembro não deve ter mais nada, mano, pra gente, em termos de anúncios de jogos e tudo mais, porque acabaram seus grandes eventos, né? Mas, em 2022, a gente já entra nos 30 anos aí do Mortal Kombat, no aniversário dessa franquia. Pode ser, cara, que eles estejam sim desenvolvendo alguma coisa relacionada da Mortal Kombat, pra poder ser apresentado nesse ano de 2022, onde o jogo faz 30 anos de existência. Faz sentido pra caramba. E por que eu tô reforçando aqui que eu acho, a minha humilde opinião, tá? Que não deve ser um novo Injustice. Por que eles anunciaram mais um jogo da DC ontem, a Warner, né? Que foi o da Mulher Maravilha. E assim, juntando com este, ele já tem três jogos aí por vir da DC, que é o Esquadrão Suicida, Gotham Knights e agora esse da Mulher Maravilha. Então, assim, matutando com meus botões aqui, eu acho que eles não irão trazer um quarto jogo da DC aí, que seria esse da Netherrealm, o Injustice, no caso, porque eles já estão com muitas obras da DC em andamento. Posso estar errado? Com certeza, meus amigos, porque não é nada 100%. Isso é uma coisa, assim, que eu tô pensando aqui da minha cabeça e tal, e eu acredito que muitos de vocês possam pensar da mesma maneira, entendeu? Então, por isso que eu acredito que eles devem estar trabalhando, sim, em um novo Mortal Kombat, por quê? Se eles não mostraram no The Game Awards, então é por isso que eu acho que eles devem, sim, estar trabalhando em um novo Mortal Kombat. E aí, meus amigos, pensando aqui agora no pior cenário, vamos dizer assim, como eles não anunciaram nada agora, quando que deve ser esse anúncio aí, mano? Quando é que eles vão mostrar esse projeto pra gente? Pensando nos 30 anos de aniversário do Mortal Kombat, que acontece em outubro do ano que vem, que aí a franquia realmente completa esses 30 anos, o cenário mais propício, o grande evento que eles poderiam utilizar pra poder anunciar esse jogo pra nós seria uma E3 da vida, que acontece no meio do ano. Só que assim, tem muito tempo até a E3, entendeu? Tem meio ano inteiro ainda até chegar lá e eles apresentarem esse novo jogo pra gente. Por isso que eu tô falando, é o pior cenário. Por quê? Pode acontecer de entrar no ano de 2022 aí, como já fizeram outras vezes, aí chega ali Ed Boon, Warner, perfil da Netherrealm, seja lá quem for, e posta lá, tipo, ó, teremos aí um novo anúncio acontecendo nesta semana, na quinta-feira, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, sei lá, fiquem ligados aqui para poder assistir um novo trailer e tal, alguma coisa desse tipo. Porque eles fizeram isso com o Mortal Kombat Aftermath, se eu bem me lembro, e fizeram isso com o Combat Pack 2 também, com o Rambi, Lenni e Rambi, deles anunciarem que teria algum tipo de conteúdo naquela semana ali, em tal horário, pra gente poder ficar ligado lá no canal e poder assistir. Então assim, por mais que nós tenhamos uma E3 da vida acontecendo só no meio do ano, eles podem fazer esse anúncio pra gente um pouco antes também. Tem um evento da Warner que eu esqueci o nome, cara, que acontece todo o ano e é um pouco antes da E3 aí, que também seria um cenário propício pra eles poderem anunciar. Mas isso daí só o futuro vai dizer, né pessoal? E sendo bem sincero, apesar de eu ter ficado decepcionado com a falta de anúncio do Netherrealm nesse The Game Awards, porque eles quebraram o padrão, né mano? A gente teve o Mortal Kombat 11 sendo anunciado nesse evento e agora nós tivemos esse The Game Awards sabendo que eles estão fazendo um jogo novo e a gente não teve nenhum tipo de anúncio. Eu não fiquei tão decepcionado assim porque eu já tava preparado igual eu vinha falando nos outros vídeos pra gente não elevar demais as expectativas pra não se frustrar. Eu acho que vocês lembram de eu comentando isso, entendeu? Mas eu confesso que eu fiquei um tanto feliz também deles não terem mostrado nada agora porque, como eu disse lá no início, isso só reforça a ideia de que eles estão trabalhando em um jogo totalmente novo e não uma parada reciclada do Mortal Kombat 11 aí pra eles poderem entregar um negócio ainda mais foda pra gente, entendeu? Porque aí eu tenho certeza que quando eles mostrarem um trailer de anúncio pra gente, o negócio vai chegar arrebentando. Não vai ser uma parada ali nos mods do Mortal Kombat 11 e tudo mais e acabou. Mas é isso daí, meus amigos. Eu queria trazer esse videozinho aqui com o meu balanço do D3, entendeu? O que eu achei do evento, dos anúncios e tudo mais e trazer também essas ideias que eu levantei aqui por conta dessa falta de um anúncio da Netherrealm no The Game Awards. O que vocês acham de tudo isso que eu levantei aqui, cara? Vocês concordam comigo? Vocês têm uma ideia um pouco diferente? Como é que ficou o nível de decepção de vocês aí com a falta de um anúncio da Netherrealm no The Game Awards? Eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês e, novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E fomos, galera!